e aí galera beleza estamos começando mais um vídeo aqui do canal estamos aqui na praia da ribeira e vamos trazer uma cliente aqui e eu tô andando assim pra cima e pra baixo com a capa do nosso amigo ramon foi o ganhador aí do do sorteio na realidade foi por história né você contava sua história aqui e as melhores aí seriam selecionadas e um só ganharia entramos em consenso aí eu e o doador e a pessoa que ganhou foi o ramon ramon que mora no bairro de são caetano e eu já marquei com ele hoje para entregar mas galera eu gostei disso aí de sortear coisas aqui no canal porque você percebe galera aqui tem muitas pessoas que precisam realmente de um apoio para começar a trabalhar de delivery ou até mesmo para continuar para continuar trabalhando em delivery ontem mesmo foi um dia de chuva o dia inteiro virou a noite chovendo então você percebe a necessidade que você tem né e você tem uma capa de chuva tem um bom material para você trabalhar com segurança então eu gostei muito aí desse sorteio obrigado pela oportunidade andré de fazer o sorteio aqui no canal e perceber isso que muitas pessoas precisam de ajuda já fiz doações aqui de várias bairros galera eu não divulgo aqui no canal a maioria das vezes para não ficar repetitivo é sorteio de sorteio daquilo sorteio disso daquilo muitas pessoas fazem comentário aqui né que estão precisando de bairro alguma coisa do tipo e aí eu mando meu instagram e fala comigo lá no instagram e algumas pessoas eu tenho dado a bag eu tinha lá em casa galera eu tinha lá em casa mais ou menos umas 10 bag aí de aplicativo fui dando as bags todas que eu tinha lá em casa agora só tenho duas uma da da Uber Eats que era a única que eu tinha e agora da James né que tá lá em casa então tem duas bags lá a da Uber Eats e a da James delivery para você ver que às vezes é bom você ajudar outras pessoas e isso é que eu isso é que eu quero deixar para vocês galera aí que assistir meus vídeos né que curte aqui o canal sempre que possível ajude um irmãozinho seu emprego alguém que trabalha alguém que trabalha aí com delivery entendeu para poder dar apoio que você imagine aí você no início como é que foi difícil você conseguir material para você trabalhar imagina aí para a galera aí que tá tá começando aí que tá começando ou de bike ou de de uma maneira que não tem muito recurso entendeu tem muita gente aí que não tá trabalhando hoje em dia de delivery porque não tem uma bag isso eu fico muito triste então ajude as pessoas que precisam as pessoas que você puder ajudar você ajuda doando uma bag doando uma capa de chuva doando suporte de de celular ajude em ajuda que precisa ajuda que você puder ajudar é então é isso é vou marcar com ele não sei mais ou menos o horário vou perguntar ele se ele quer ser gravado aí se ele não quiser é galera infelizmente eu não posso interferir nisso mas eu vou perguntar ele se ele quer ser gravado se ele quer aparecer no canal e a mensagem dele foi muito muito direta né ele explicou a situação dele falou o porquê que ele estava precisando e eu achei muito convincente galera primeiro lugar e segundo lugar eu achei que realmente o cara estava precisando o sorteado aí do da capa de chuva foi Ramon Brum e ele começa assim Deus é fiel e bom o tempo todo fui assaltado dia 12 fazendo entrega pela Uber Eats no bairro do IAPI onde levaram meu celular carteira com documento da moto habilitação cartão do SUS e mais 65 reais em dinheiro trocado meu capacete e minha moto todo dia eu saio para trabalhar e amarro a capa de chuva na redinha da moto na garupa levar minha moto e a capa de chuva foi junto graças a Deus a polícia recuperou minha moto estou lutando todos os dias para conseguir me levantar de novo e voltar a ser um motoban completo essa capa de chuva essa capa de chuva foi Deus que colocou no meu caminho pois já recuperei a moto e estou com outro celular para trabalhar nos aplicativos pois no momento é o único sustento capacete ainda tem um estou com ele e agora Deus presenteou com essa com a capa de chuva que faltava obrigado irmão abaixo de Deus só vocês para me ajudar galera eu dedico esse texto a todos vocês aqui no canal tenho a certeza que não seria possível nada disso sem a ajuda de vocês tamo junto galera e aí eu 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 eu